E o torcedor paparazzo rubro-negro, torcedor do Flamengo aí, famoso na internet, ficou revoltado aí com a eliminação do Flamengo. Ele que acabou virando meme, né, por comemorar bastante aí o sorteio que o Flamengo acabou pegando o Olímpia e acabou sendo eliminado. Veja aí o desabafo do torcedor aí sobre a eliminação do Flamengo. Pegamos o Olímpia, Palmeiras e Galo, Atlético Paranaense na altitude, pegamos o Olímpia, garoto, Flamengo e Olímpia nas oitavas da Libertadores, eu não acredito. Pegamos o Olímpia, sensacional, sensacional, graças a Deus, sensacional, graças a Deus, Palmeiras e Atlético Menino, graças a Deus, espetacular, espetacular. Pegamos o Olímpia, galera, vai dar tudo certo. Graças a Deus. Eu me sinto totalmente idiota, ridículo, por acreditar num time frouxo, frouxo, frouxo. Os caras só tinham jogado aérea, tomaram os gols assim. Os caras não querem entregar resultado para o Sampaoli, é fim da linha para o Sampaoli. Mas tem que ser fim da linha também para uma série de jogador que não pode vestir a camisa do Flamengo. É um absurdo o que a gente viu hoje, cara. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Olha, é inacreditável que isso possa acontecer ainda. O Flamengo entrou com a cara da derrota. O Flamengo conseguiu tomar uma virada 3x1. Esse juiz é um sem-vergonha também, né? É um sem-vergonha também. Mas o Flamengo, ridículo, velho. Ridículo. Jogadores... Cara, é difícil até você escolher algum jogador que se salve. Horroroso. Time horroroso. Agora, Sampaoli. Primeiro que o grupo não vai fechar com ele. Mas não adianta comprar a briga de jogador, não. Eles não querem o treinador. Isso é claro. Isso é claro que não querem o treinador. Mas não adianta comprar a briga de elenco mimado. Não adianta. Eles não querem o Sampaoli. Isso é claro. Agora, o cara é muito ruim taticamente. Eu avisei ainda no primeiro tempo. Quando o time estava empatando o jogo. Era tirar o Gerson já ali que estava morto. Tirar o Felipe Luiz, Davi Luiz. Melhorava bastante o time. É brincadeira.